Comece 2010 dizendo adeus aluguel, porque com a tenda, a casa que você quer, você pode. Aqui você realiza seu sonho de morar no que é seu e paga menos que um aluguel. A partir de 300 reais por mês, você já pode comprar sua casa fácil fácil. E ainda aproveita as vantagens do programa do governo, que dá até 23 mil reais para comprar sua casa. Ligue agora e agende uma visita na tenda. Mais de 40 anos construindo felicidade.